Conforme as disposições do Código Civil acerca do direito das obrigações, julgue o item que se segue. Na hipótese de obrigações alternativas em que a escolha caiba ao devedor, este pode obrigar o credor a receber partigo em uma prestação e partigo em outra. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou. § 1º. Não pode o devedor obrigar o credor a receber partigo em uma prestação e partigo em outra. § 2º. Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. § 3º. No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, findo o prazo por este assinado para deliberação. § 4º. Se o título deferir a opção a terceiro, e este não quiser, ou não puder exercer lá, caberá ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes. § 6º. § 6º. § 6º. § 7º. § 7º. Obrigado.